Eu sei que ninguém tá puro Quatro anos de marola, sou fazendo um som toda hora Sem diazões agora Querem me encher, mas eu vou sacar meu canhão Então vai embora, não quero guerra agora Nem por minha alma Desconfiado com tudo Tudo que eu vou fazer, tô ficando meio pó Me desculpa a gata sua, assim não ó que fosse Mesmo que você fique triste, não ó que fosse Mas posso te dar Um colar de Pandora, uma cháura e gostosa Querendo sentar pra tropa, vindo lá de RJ Uma cháura e gostosa, um colar de Pandora Maliciosa, com a bomba de fora Uma cháuri, colar de Pandora Uma cháuri, uma cháuri gostosa Uma cháuri, colar de Pandora Pescoço dessa gostosa Então joga, 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 mas, droga Zero doze, você sabe quem comanda Meu bando Não te come, baby, não explora, você tá onde? Tira, eu tô tudo pra te ver Dentro do envelope com o vidro eu fumei E na SUV, ela sentando até o amanhecer Pandora, ela adora, ela implora, ela implora Ela implora, ela implora Ela gosta, dessas joias E com elas, fica mais gostosa Colar de Pandora, uma cháuri gostosa Querendo sentar pra tropa, vindo lá de RJ Uma cháuri gostosa, um colar de Pandora Maliciosa, com a bomba de fora Uma cháuri, colar de Pandora Uma cháuri, uma cháuri gostosa Uma cháuri, colar de Pandora No pescoço dessa gostosa Então joga, 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 mais, droga